Com o tema São Pedro Apóstolo, nossa inspiração, a novena, em honra ao padroeiro de Pato Branco, teve início neste domingo. Com a presença dos fiéis, junho segue com uma programação inteiramente dedicada à celebração de São Pedro, que neste ano, devido à pandemia, está diferente. Primeiro lembrar que todo mês de junho a gente celebra São Pedro e a gente olha para São Pedro e quer encontrar em São Pedro inspiração para poder continuar seguindo os passos do nosso Mestre Jesus Cristo. Vivemos tempos difíceis nesta pandemia, muitas famílias enlutadas, muita dor, muito sofrimento, mas temos certeza, assim como Pedro teve, que Jesus está conosco na barca da nossa vida nos conduzindo. Por isso, ao contemplarmos São Pedro, queremos aprender com ele a ter confiança, fé, na certeza que o nosso Mestre caminha junto de nós. A programação da novena já está definida. Todas as nossas celebrações na Igreja Matriz, durante toda esta semana, até terça-feira que vem, dia 29, nós vamos ter a novena de São Pedro. Os que não puderem estar conosco presencialmente aqui na Igreja São Pedro Apóstolo, podem nos acompanhar pelas redes sociais. Esses tempos, a mídia nos ajuda também a celebrar, seja aqui na nossa Igreja, seja também em nossas casas. Então, quem estiver conosco, vai nos acompanhar, vai rezar, vai fazer essa caminhada, preparando nossos corações para no dia 29, celebrarmos nosso Padroeiro São Pedro. Em tempos de pandemia, o pároco faz uma reflexão à fraternidade entre as pessoas. Lembrando que a fé, nesses tempos difíceis, nos ajuda a manter o sentimento de fraternidade. Somos comunidade que caminha, enfrentando muitas vezes as tempestades da vida. Que São Pedro possa nos acompanhar, nos ajudar e ser para nós o estímulo e permanecermos firmes na nossa fé. A celebração de São Pedro, além de se trabalhar toda a parte espiritual e religiosa, também contempla o aspecto gastronômico. Este ano, nós vamos proporcionar que a gente possa levar para casa um pouquinho do gostinho da festa de São Pedro. Então, no dia 29, dia de São Pedro, nós teremos o kit churrasco. A gente compra antecipado, depois passa na rua ali atrás do nosso pavilhão, na rua da feira, e leva para casa. Nem desce do carro, para a gente poder celebrar em família. Para a gente poder rezar em família e para a gente fazer a experiência da fraternidade em casa, na segurança dos nossos lares. Para a gente poder rezar em família e para a gente poder rezar em família. E aí